Olá, eu estou de volta aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos em que eu falo sobre a arquitetura de banco de dados detalhadamente. Eu estou imaginando que, se você está assistindo esse vídeo, que você assistiu um vídeo anterior a esse, em que eu faço uma introdução ao tema. Se você não assistiu, eu recomendo, porque esse vídeo é uma continuação. Eu sou o André, e na última apresentação, ou no último vídeo, a gente terminou com essa arquitetura que você está vendo aqui à esquerda, ou à direita, sei lá. Bom, depende do ponto de vista. Então, essa arquitetura, ela pode se resumir assim. A gente viu que, com o nascimento e surgimento do conceito de banco de dados, a gente passou a ter a seguinte divisão. Em cima, a gente tem as aplicações que demandam dados, etc. No meio, a gente surge a figura do sistema gerenciador de banco de dados, que é o cara que vai gerenciar os dados que você vai trabalhar, certo? E, por último, embaixo, tem o banco de dados, que é aquele lugar central onde os dados serão gravados, etc, etc, etc. Tá certo? Hoje, então, eu dei uma pequena pincelada na aula passada, que a gente ia ver isso sobre duas perspectivas. A gente ia, primeiro, estudar cada componente do SGBD e, depois, a gente ia olhar como esse banco de dados trabalha com a questão da distribuição e da rede. Então, eu vou começar com a história dos componentes. Eu vou falar para vocês desses componentes e, nesse vídeo, porque são cinco vídeos ao todo, Nesse vídeo, eu vou falar sobre o que eu vou chamar, um dos componentes, que é a parte de modelagem conceitual. E eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a nossa apresentação vai estar dividida nessas três partes. Deixa eu diminuir a minha tela aqui, que ela está tomando muito espaço. Então, ela está dividida nessas três partes que você está vendo aí, tá? Nesses três aspectos, vamos chamar de aspectos e não partes. Então, primeiro, você imagina que nessa arquitetura, e eu coloquei em cima das aplicações, os usuários, que são os caras, esses três aí que você está vendo, são as pessoas que vão usar esse sistema e que estão no contexto. Imaginem, por exemplo, que eles são três usuários que trabalham na mesma empresa. Então, primeiro, são três perguntas que eu quero responder. Primeiro, como os dados que vão rodar nessa arquitetura, eles são definidos? Como é a forma como eles são estabelecidos? E isso, eu vou mostrar que é uma questão que vai atravessar todas as camadas da minha arquitetura, todas as partes da minha arquitetura. Segundo, como eles são guardados ali naquele banco de dados? Fisicamente, a gente vai ver que é uma questão ali, tá? E terceiro, como é que acontece a comunicação entre a aplicação e o sistema gerenciador de banco de dados? A gente vai responder essas três perguntas em partes aqui. A gente vai começar pela primeira, que é como os dados são definidos. Tá, primeira pergunta. E, para entender como os dados são definidos, eu vou dividir, na verdade, a gente trabalha com o que a gente chama de modelos. Então, o modelo, ele vai ser essa abstração, essa visão abstrata que a gente vai ter sobre uma certa realidade, certo? Que a gente vai usar para representar no nosso banco de dados. A gente tem três modelos. Um se chama modelo conceitual, que é ligado mais à forma como os usuários vêm em aplicação e interagem com a aplicação. O modelo lógico, que é muito a ver com a aplicação, interação entre a aplicação e o banco de dados. E o modelo físico, que está mais ligado à forma como efetivamente os dados são armazenados. A gente vai aprofundar cada um desses três modelos. E, nesse vídeo, a gente vai aprofundar especificamente o modelo conceitual, dada a sua importância. O que vem a ser o modelo conceitual? Bom, o modelo conceitual, ele nasce da realidade, do contexto dos usuários, certo? Então, primeiro, a gente tem que entender o que eu estou chamando de modelo. O modelo, você pode imaginar, é um conjunto de ferramentas para pensar, um conjunto de ferramentas para você conceber e para você trabalhar. São ferramentas conceituais. Eles, geralmente, vão descrever os dados, as relações entre os dados, a semântica deles, as restrições. A gente vai usar isso sempre no banco de dados. Tudo o que a gente vai construir é baseado em um modelo, certo? Então, vamos começar pensando o seguinte, para entender o modelo, vocês vão entender assim, olha, vocês têm lá em cima os usuários, tá? E, embaixo, vamos chamar o que a gente tem o universo de discurso, que é o contexto, a realidade que eu quero representar, certo? O modelo sempre nasce de alguma coisa que eu quero representar, o modelo conceitual. A gente está falando aqui do modelo conceitual agora, tá? Mas qualquer modelo, na verdade. E essa coisa que eu quero representar, eu chamo de universo de discurso. Essa coisa, ela pode ser real, como, por exemplo, uma biblioteca, como funciona uma biblioteca, que é o meu exemplo aqui, não é? Ou pode ser uma coisa imaginária, por exemplo, sei lá, eu quero representar os personagens de uma história em quadrinhos. Pode ser o meu universo de discurso. Bom, vamos considerar esse cenário real que eu tenho aí. Eu tenho uma pessoa, faz um empréstimo de um livro e tem um autor que escreveu esse livro. Então, esse é um mundo real que existe e eu quero representar isso. Então, o meu modelo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse careta aí e vai representar dessa maneira que vocês estão vendo aí, tá certo? Ou seja, eu vou ter lá uma representação abstrata de quem são os elementos desse modelo, quais são os objetos, vamos chamar assim, quais são as relações entre eles. Isso é o que eu chamo de abstração. Eu vou criar um modelo abstrato a partir de uma realidade, tá? Bom, maravilha. Então, esse modelo, que eu vou chamar aqui de modelo conceitual, por enquanto, porque o modelo conceitual vai ser um modelo, como eu vou mostrar para vocês, que não está preocupado ainda com o banco de dados, de fato. Ele é anterior a isso. Ele está tentando representar um contexto ou uma realidade. Ele vai ter um formalismo, ele vai ter uma simbologia para fazer isso, tá? Esse formalismo que vocês estão vendo aí, eu não vou entrar em detalhes ainda, ele se chama entidade relacionamento, tá? Ele tenta, de alguma maneira, criar uma espécie de linguagem padrão gráfica para que os usuários e quem está desenvolvendo o sistema possam se comunicar para ir pensando no modelo do sistema. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui eu não estou tentando ensinar o modelo entidade relacionamento, mas vamos imaginar como funcionaria isso. Por exemplo, eu posso representar um associado de uma biblioteca como o que a gente chama de uma entidade, que é essa caixinha aí. E cada objeto ou cada coisa que existe nesse mundo real eu posso representar com uma caixinha. Por exemplo, um livro vai ser uma outra entidade ou uma outra caixinha. Um autor vai ser uma outra entidade ou uma outra caixinha. Note que aqui, e isso é muito importante, eu tenho um formalismo gráfico e uma linguagem que é muito mais voltada a pensar em como os usuários pensam essa realidade, muito mais do que um banco de dados. Eu ainda não estou preocupado com banco de dados. Eu vou repetir isso várias vezes, porque o modelo conceitual é assim. Aí eu digo assim, olha, um usuário pode fazer um empréstimo ou faz um empréstimo de um livro. Aí eu posso representar isso no meu modelo como uma relação entre o associado e o livro. Está vendo esse balãozinho aí? Então, no modelo entidade relacionamento, isso é um relacionamento entre o associado e o livro. E você vê que tem uma forma de desenhar isso, que é esse balãozinho aí. E um autor escreve um livro, eu vou fazer um outro relacionamento. Então, como eu falei, eu não estou querendo aqui que você aprenda a usar, mas é só para vocês entenderem como é que é. O modelo conceitual é muito ligado a um entendimento comum de alguma realidade. Aí você me diz assim, mas para que serve o modelo conceitual? Se ele não vai ser diretamente usado no banco de dados, ele vai ser indireto, porque ele vai ser, na verdade, uma etapa anterior, a preparação, a construção. Para que serve o modelo conceitual? Bom, primeiro, o modelo conceitual é uma ferramenta para pensar, tanto individualmente quanto em grupo. Então, você pode usar o modelo conceitual para você ir imaginando quais são os elementos que devem ser considerados naquele sistema, naquele banco de dados. E escrevendo isso, registrando, até a sua mente vai interagindo com aquilo que você escreveu. E você vai dizendo, ah, está faltando isso, eu tenho que fazer essa relação, etc, 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 etc. Eu estou mostrando só uma parte do modelo, ele pode ir ficando complexo, eu vou definindo os atributos, eu vou definindo uma série de coisas. Então, ele serve para as pessoas pensarem, individualmente ou coletivamente, sobre como mapear o problema. E ele não considera ainda a representação física, e é isso que é interessante no modelo conceitual. Eu estou pensando em como representar o problema para, no futuro, pensar em como aplicar ele na construção de um banco de dados. Ele também é uma ferramenta de comunicação, ele vai ser muito importante, principalmente quem a gente chama o analista de sistemas, que é o carinha, por exemplo, da computação que usualmente vai construir um modelo como esse, né? Ele vai interagir com o que a gente chama de usuários de domínio, que são aqueles caras que estão envolvidos lá no contexto, etc, etc, etc. Os especialistas de domínio, e vai pensar, o que você chama isso? Como é que você pensa isso? Então, imagine que eu fosse implementar prontuário eletrônico num hospital. Eu poderia sair entrevistando as pessoas, entendendo, ah, o que você chama de doença? Como é que o fluxo acontece? O que você faz primeiro? O que você faz depois? Então, esse modelo conceitual, ele serve para você escrever e até debater com as pessoas. Ele é simples o suficiente, eu já fiz isso várias vezes, para que não especialistas consigam usar o modelo conceitual e construir um modelo conceitual, tá? E ele também é uma ferramenta para gerar um acordo. O que quer dizer um acordo? Bom, muitas vezes pessoas diferentes têm visões diferentes sobre uma coisa que eu quero representar. Então, eu posso ir colocando essas coisas no meu modelo e usando isso para debater com as outras pessoas. Mas é isso mesmo? O que você acha daquilo? E aí a gente pode chegar a um debate também para dizer assim, ah, não, é melhor a gente fazer assim, melhor fazer assado. Então, o modelo conceitual vai ser uma etapa fundamental de projeto, de desenho do que você vai fazer para que aquilo fique muito bem concebido. Então, eu quero mostrar para vocês um exemplo, porque o exemplo vai ajudar você a entender por que o modelo conceitual é importante, tá certo? Um exemplo de sucesso. E o exemplo que eu gosto muito se chama Genontology, tá certo? O que que é a Genontology? Faltou um C ali no conceitual, certo? O Genontology é um grande repositório imenso, tá? E o que que eles queriam? Eles querem representar dados sobre organismos vivos que vão desde o nível molecular até o nível de organismos. Eles têm sobre seres humanos muita coisa, mas também têm de outros organismos e as relações. Então, eles querem representar, por exemplo, as sequências genéticas, proteínas, onde essas proteínas são encontradas, em que parte do organismo, como elas atuam. Aí, vamos pensar que o Genontology, ele tem feito um sucesso imenso, porque eles começaram projetando, desde o começo, um modelo conceitual bem feito. Então, eles começaram, digamos assim, reunindo grupos lá e tal, e dizendo assim, como a gente vai organizar conceitualmente esses dados. Então, eles disseram assim, bom, a gente vai organizar três grandes blocos aqui. São os processos biológicos, são os componentes celulares, que são que partes da célula se encontram, cada coisa, né? Depois, processos biológicos, né? Então, ações ou processos que são desenvolvidos nos organismos, e funções moleculares. Então, eles pegaram a base e disseram, vamos começar organizando nesses três blocos, certo? E aí, cada um desses blocos foi, e aí faz parte do modelo conceitual, claramente definido. O que é uma função molecular? São atividades executadas a nível molecular. O que é um componente celular? É a localização onde você vai achar lá código, estruturas, etc. O que é o processo biológico? É um processo no nível mais macro das coisas. Então, eles começaram organizando cada termo, o que aquilo significa, onde aquilo se coloca. E aí, eles começaram a definir formalmente, não é? Como, ou, ou, não sei se a palavra é formalmente, mas eles começaram a construir diagramas e modelos, para dizer assim, olha, por exemplo, sei lá, uma mitocôndria é parte do citoplasma, não é? É uma organela, vejam, eles vão, né? A membrana da organela é parte da organela. Então, eles começaram a projetar como, conceitualmente, como esses dados seriam representados. Note que aqui eu estou mostrando para vocês tudo, e não estou mostrando a estrutura interna do banco de dados. Eu estou mostrando só conceitualmente como as coisas se organizam. E aí, eles, a partir disso, eles constroem verdadeiras grandes estruturas taxonômicas, não é? Então, a partir daquelas raízes, que são, por exemplo, processos biológicos, aí você vai dividindo, subdividindo, ah, então os processos biológicos são divididos em sinalização, regulação biológica, ou processos celulares. E aí, você vai, isso, derivando, você faz uma hierarquia, né, ou um grafo, não é? De, 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 de classificações. Até o ponto que, se você olhar nessa figura que está aí, lá embaixo, não é? Aqui embaixo, é, deixa eu mostrar para vocês, eu tenho, por exemplo, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Aqui embaixo de tudo, não é? Eu tenho esses dois caras aqui embaixo, ó. Negative Regulation of Sinal Transduction, não é? E Positive Regulation of Sinal Transduction, que são dois processos, tá certo? E aí, eu quero entender o que que isso é, não é? Então, vejam que, ah, eu vou, né, é um processo biológico que envolve sinalização, regulação, e aí você vai vendo as inter-relações entre as coisas. E o interessante é que o modelo é feito de tal maneira, e mais pra frente eu vou falar disso, é por isso que ele se chama ontologia, né, que uma máquina consegue interpretar essa informação e saber o que que ela vai fazer com isso. Então, esse modelo conceitual permitiu que eles padronizassem, não é? A forma como centenas e milhares de pessoas, e isso vai crescendo, tá vendo? Essa estrutura central vai se ligando a outras coisas, o que que é celular, intracelular, o que que tá no citoplasma, o que que, na parte de localização, como você vai ver aqui, ó, à direita aqui, ó, o que que é intracelular, o que que fica no citoplasma, na membrana, aí você vai detalhando essas estruturas, detalhando os processos, detalhando, e vai crescendo. E isso permitiu, e aqui tem algumas estatísticas, que o genontólogo crescesse, não é? De tamanho, então eles têm só essa parte de taxonomia, etc., ontologia, como a gente chama, tem 44 mil termos, tá certo? 29 mil de processo biológico, aí você vai vendo as estatísticas, né? Tudo isso são só a terminologia da taxonomia. Mas, se você imaginar o seguinte, eles têm lá dentro N trechos de código genético, proteínas, etc., que são anotados com esses elementos. Então, ao todo, eles têm 7 milhões, 524 mil e 20 elementos lá dentro da base. Notem, então eles projetaram uma estrutura muito bem feita pra que eles conseguissem estruturar as informações que entrassem. Aí você começa a entender a importância do modelo conceitual. É como você pensa a organização das informações, até mesmo antes do banco de dados, pra na hora que você começar a introduzir os sistemas, né? Eles anotam publicações, por exemplo, vocês estão vendo ali, ó, quase 160 mil publicações que são anotadas com termos do genontólogo, tá certo? Só de produtos de genes são anotados 1 milhão e 405 mil, quase 1 milhão e meio, né? 4 mil espécies anotadas. Então, entre as espécies que estão ali no genontólogo, né? Aqui vocês estão vendo o crescimento, por exemplo, de publicações científicas que foram sendo anotadas. Então, você vai vendo como, na medida que você tem um modelo conceitual interessante, uma estrutura bem construída, muita gente começa a aderir e a usar essa estrutura pras suas coisas, tá certo? Então, agora eu queria que você retomar aquele problema que a gente falou aqui sobre o prontuário. É um dos quatro problemas que eu tracei pra vocês, né? E uma das coisas que a gente poderia pensar é como esses prontuários vão estar dentro da nossa base. A gente tem dois cenários possíveis. O primeiro é em que eu quero, e isso é que eu quero discutir aqui, é estabelecer previamente uma estrutura e nessa estrutura eu vou introduzindo os prontuários. Então, se for assim, uma das questões que vocês têm que pensar é como seria o modelo conceitual para representar esses prontuários? Lembrando que em vários lugares, em várias situações, tem formas diferentes de se pensar prontuários. E se você quiser, no seu repositório, como fez o Genontology, reunir prontuários de fontes diferentes, por exemplo, ou só de uma fonte, a decisão é sua, você teria que pensar coisas do tipo, quantas partes tem um prontuário? Você vai subdividir? Quais são os dados relevantes de cada parte? Qual a nomenclatura que vai ser usada para cada campo, por exemplo, tá certo? Será adotado algum sistema de classificação, como o Genontology fez? As doenças vão ter uma classificação, os sintomas? Então, todas essas questões que eu levantei aqui são questões ligadas à modelagem conceitual. Na verdade, você poderia fazer isso para as outras três problemas também. Cada um deles, quando eu falo de modelagem conceitual, é eu vou pensar que informações são relevantes para mim, como eu vou estruturar elas, como elas se relacionam, já pensando na aplicação final. Mas eu ainda não estou pensando no banco de dados. Eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte, tá certo? E no próximo vídeo, a gente vai falar do próximo à camada, que é o modelo lógico, e vai fazer a conexão do modelo lógico com o modelo conceitual, ok? Obrigado, gente!